Não ouvi? Agora sim, boa tarde. Vocês conhecem a história do Pedrinho? Não? Então, Pedrinho, ele é um menino muito levado. E ele gosta muito de andar de bicicleta. Será que ele gosta? Muito assim? Pedrinho, você gosta de andar de bicicleta? Muito? Como é que você faz? 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 Me machucando. Ah, se eu estivesse com luva, isso não teria acontecido. Ah, Luva Lelé, por onde será que anda a Luva Lulu, hein? Como será que ela está? Será que ela está magrinha? Ou será que ela está gordinha? Será que algum menino pegou ela? Algum de vocês, alguém de vocês pegou a minha Luva Lulu? Não? Ah, Luva Lelé, eu estou com uma saudade dela. Eu acho que eu perdi a Luva Lulu no dia que eu estava indo para a escola estudar matemática. E eu lá sem falar português? Ah, bolas. Eu estava indo para a escola brincando com a minha bola e... Estou só com a Luva Lelé. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar a Luva Lulu e eu prometo que eu volto já já, tá bom? Quem achar ela, me dá um grito aí, ó. Achei, achei, tá? Até mais, pessoal. Tchau. Enquanto Pedrinho procurava a Luva Lulu, do outro lado da floresta... Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, divina postura, a imagem da mão. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, 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 me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, 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 me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura, me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura. Eu sou a Luva Lulu, tão bela alguém me criou, me fez com ternura, 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 me fez com ternura. Não quero nem saber. Se a maior parte ficar pra mim, tudo bem. 等 seu espertado! Acontece que peguei e você tomou da minha mão. Porque simplesmente eu vim primeiro? Não quero nem saber! Adão meu que minha? Na minha. Adão U'. O que é essa vem? Por que você tá chorando? Agora se você continuar chorando, você não entender nada. Pintinho, o que você tá fazendo aí? Nada, nada. O que você tava comendo? Eu? Cocó. Nada. Tava sim. Tava não. Ah, você? Comenta a minhota que eu achei. Mentira, mentira e mentira. Eu achei primeiro, por isso eu comi. E por que que quando eu perguntei se você tava comendo algo, você disse que não estava comendo nada? Você é um mentiroso. Não. Cocó, cocó. Já não falei várias vezes pra vocês não mentirem. Alguma vez eu ou seu pai já mentimos pra vocês? Não. Então, onde será que vocês estão aprendendo a mentir? Eu sei onde ele anda aprendendo a mentir. Mentir, diz, você não sabe nada. Eu sei. É no galo niro do galo corococó. Oh, mas eu já não disse que lá não é o lugar adequado pra você andar? Mas ele vai. Mentira, eu não vou não. Oh, cocó, cocó. Olha aqui, aprendam de uma vez. Quando um acha uma minhoca ou algo pra comer, tem que repartir com o outro. Vocês são irmãos. Não devem brigar. Não devem se dividir. Devem se unir. Ser unidos em toda e qualquer situação. Entenderam? Sim, sim. Então, dê um abraço pra sua irmã. Um abraço? Não, não, não. Vamos, vamos, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero um abraço. Ah, que bonito, dona galinha. Cocó, olá. Quem é você? Eu sou a Luva Lulu. Luva Lulu? Cocó, prazer em conhecer. Cocó, Cocó, Cocó. Calma, calma, dona galinha. Espere um pouco. Eu não estou entendendo nada. Será que a senhora poderia me traduzir? Oh, sim, me desculpe. Você não entende a minha linguagem. Estou emocionada em conhecer. Puxa, eu mais ainda. Posso ajudá-la? Claro. Sabe o que é, dona galinha? Eu estava tão triste, tão triste. Mas por que você estava triste? Porque sou tão murchinha, tão murchinha, tão vazia. Mas agora que eu conheci a senhora, tenho uma esperança. Talvez a senhora possa me ajudar a desvendar o mistério para que eu fui criada. Como assim? O que posso fazer por você? Ah, a senhora pode fazer muito. Quantos dedos a senhora tem? Eu? É. Ih, Cocó, não sei quanta. É só mostrar o seu pé. Vem, aqui está. Que belindo, dona galinha. Obrigada. Bem, então vamos lá. Contem comigo. Um. Um. Dois. Dois. Três. Com mais um atrás. Quatro. Opa. Epa. Epa. Quatro para cinco, falta um. Hã? Sim, não entendi nada. Sabe o que é, dona galinha? É que eu tenho cinco dedinhos. E a senhora só tem quatro. Oh. Mas mesmo assim não posso ajudar? Eu gostaria tanto de ajudá-lo. Bem, então vem aqui. Vamos tentar, né? Ih, cuidado. Calma, dona galinha. Devagar. O que foi, o que foi? Cuidado. Ah, estou sendo preenchida. Ih, mas está faltando um dedinho. Oh, me desculpe. Pena que não pude ajudá-la. Mas, vem cá, não entende nada que eu possa fazer? Não, muito obrigada. Eu tenho cinco dedos, mas a senhora só tem quatro. Tchau, dona galinha. Ih, é só a Luva Lulu. Eu acho que ela é meio lelã. Fugindo do chiqueiro, vejam só quem vem correndo. O que é isso? O que é isso? Quem é você? Quem é você? Eu sou a Luva Lulu. Luva Lulu? Eu nunca ouvi falar em Luva Lulu. E quem é você? Oh, quem sou eu? Quem sou eu? Não, está vendo? Eu sou o porco. Estou fugindo. Estou com pressa. Só, eu não quero morar mais naquele chiqueiro. Ele pede demais. O meu dono não lava. E eu fico todo sujo. Ué, mas porco não gosta de morar na sujeira? O que é? E falou tal asneira para a senhora. Me perdoe, seu porco. Mas todo mundo sabe que porco gosta de ficar na lama. Pois olha aqui, dona Luba. A senhora fique sabendo que o porco só procura lama para se refrescar. Como assim? É que nós, os porcos, temos uma pele muito grossa e sentimos muito calor. Porque devido a nossa gordura e quando temos calor, procuramos água ou lugar onde podemos molhar o nosso porco. Quer dizer que o porco não gosta de sujeira? Não, senhora. Não, senhora. O porco não gosta de viver no lugar fundo. O porco gosta de viver num lugar limpo e fresco. Onde tenha um coxo, um coxo para se molhar e se refrescar todo instante. Poxa, essa eu não sabia. Pois agora fique sabendo. Até logo. Mas para que tanta pressa? Não é que eu estou mesmo com muita pressa, muita pressa. E tenho que fugir. Tenho que procurar outro lugar para morar. Mas espere um pouco. Espere um pouco, seu porco. Para que? Esperar para que? Eu estou com muita pressa. Não está vendo? É que eu quero saber quantos dedos você tem. Dedos? A senhora está louca? Por acaso, eu sou galinha para ter dedos na minha pata? Mas sua pata não tem dedos? Não, não, não. Eu já disse que não tem dedo. Pata de porco não tem dedo. O que a senhora quer com a minha pata, hein? É que eu sou uma luva e quero ser preenchida. Preenchida? E o que é que eu tenho a ver com isso? Ah, por favor, seja bonzinho comigo. Eu estou tão vazia. Não comece, não comece a chorar. Não comece a chorar. Está bom, está bom. Eu vou te ajudar. Não se pode ver ninguém chorando. O que devo fazer? O que devo fazer? Ah, coloca aí. É só encaixar a sua pata. Assim, né? Espera. Ai, mãe. O que está acontecendo, hein? É que eu tenho cócegas. Era só o que me faltava. Uma luva com cócegas. Não, não, não deu certo. Não deu certo. Acabei desfixando você inteira. E não vou preenchê-la nunca. É, realmente não deu certo. Mas mesmo assim, muito obrigada, seu porco. Não tem no que agradecer. Eu estou com muita pressa. E se alguém perguntar por mim, diga que eu fui por ali. Porque eu vou mesmo é por aqui. Mas eu não posso mentir. Então, então, vire-se e feche os olhos para você não ver para onde eu vou. Mais uma vez, a luva Lulu não foi enchida. Porém, ela não desistiu. Vejam só quem vem ao seu encontro. Eu sou um cachorro muito bravo. Eu tomo conta desta fazenda. Não deixo ninguém entrar aqui. Eu morro, morro, morro quem entrar. Eu vou arrancar pedaços. Eu sou um cachorro. Sim, muito feroz. E ninguém entra nesta fazenda, nem sai. Quem é você? Eu sou a... 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 Luva Lulu. Luva Lulu? Eu nunca ouvi falar em Luva Lulu. O que você quer por aqui? Quem é o senhor? Ora, quem sou eu? Eu sou o cachorro que toma conta desta fazenda. Naturalmente, a senhora nunca deve ter passado por essas bancas. Porque todos que passam por aqui me conhecem muito bem. Porque eu sou um cachorro muito feroz. Poxa, o senhor deve ser muito importante por aqui, hein? Muito importante. Muito importante mesmo. Ninguém entra, nem sai desta fazenda. Sem antes passar por mim. E por falar disso, o que a senhora está fazendo aqui para... Eu... eu não... Sim, você mesma. Posso saber o que a senhora pretende fazer por aqui? Nada. Eu só estava dando umas voltinhas. Olha, dona Luba, acho melhor a senhora procurar outro lugar para dar as suas voltinhas. Porque este lugar já tem dono. Ah! Você que é o dono deste lugar? Não. Mas é o mesmo que fosse. Porque eu é que mando neste pedaço. Entendeu? Entendi. Já que a senhora anda dando umas voltinhas por aí, a senhora não viu um porco? Um porco? Sim, um porco enorme. Gordo e sujo. Ele estava morrendo depressa. Então eu tenho que ir mais depressa. Diga logo, a que lado ele foi? Mas espere um pouco. Espere um pouco. Se eu esperar um pouco, eu perco o porco. Esperar pra quê? Eu queria saber quantos dedos o senhor tem. Era só o que me faltava. Dar declarações a uma dona Luba Lulu. Mas pra que a senhora quer saber quantos dedos eu tenho? Ora, seu cachorro. Tenha piedade. Não custa nada o senhor me responder. Eu estou tão vazia que preciso ser preenchida. E o que eu posso fazer para preenchê-la? Ah, basta colocar a sua pata em mim. A minha pata vai preenchê-la? Oh, então vamos lá. Vamos tentar. Deixa-me ver. Vamos. Vamos. Assim. Assim. Ai, calminha. Calminha. Devagar. Ah, cócegas, cócegas. Ah, não deu certo. Não deu certo. É. Realmente acho que não deu. Então a senhora me perdoe que eu tenho muita pressa. Tenho que encontrar aquele porco. A senhora não sabe mesmo para que lado ele foi? Não. Então está bom. Já perdi tempo demais. Deixe-me ir. Puxa, esse cachorro também está cheio de pressa. Parece que nessa fazenda está todo mundo apressado. Não sei, não. Ninguém tem tempo para mim. A casa. Quem sabe lá eu encontre a chave da minha existência. E encontre alguém que realmente me preencha. Essa é minha última esperança. Vamos lá. Vamos lá. Bem próximo dali. Vejam só que confusão. Onde é que você pensa que vai? Venha comigo. Porque o nosso dono disse que eu só voltaria para casa com a sua presença. Não tem a piedade. Eu não quero mais morar naquele porco, naquele porco, naquele chiqueiro. É muito pedolento. Não quero saber. Você tem de morar no chiqueiro. A galinha não mora no galinheto. E eu tomo conta da casa. O cavalo mora na cocheira. A vaca mora no curral. E o porco tem de morar no chiqueiro. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Mas não dá para o senhor pedir, pedir para ele lá lavar o chiqueiro. Eu vou fazer o possível para ver se alguém lava o chiqueiro. Ah, vamos deixar de conversa piada. Porque você vai comigo é agora. Vamos embora. Após a longa caminhada, a Luba Luru chega na casa. Já bati, já bati, já bati na porta. Ninguém me atendeu. Estou tão cansada. Acho que vou dormir. Boa noite. Na manhã seguinte... Achei, achei, achei a Luba Lulú. Opa, Luba Lulú. Ei, Luba Lulú. Ih, está dormindo. Ei, Luba Lulú. O que será que aconteceu com ela? Ela está tão grande. Está tão suja. Parece que andou com um porco. Ih, hum. Hum, está cheirando a cachorro molhado. Hum, Luba Lulú. Ei, Luba Lulú. Ei, Ei, Luba Lulú. Acorda, Luba Lulú. Quem me chama? Quem me chama? Sou eu, Pedrinho. Oba, que legal. Será que agora eu vou ser preenchida? Como assim? É que eu estou tão exausta a procurar de alguém que possa me preencher e devolver minha alegria de viver. Mas, Luba Lulú, você foi feita a imagem e a semelhança da mão do homem. É natural que você se sinta vazia enquanto não tiver a mão do homem dentro de você. Então, coloque a sua mão em mim. Mas, Luba Lulú, você está suja, cheirando mal. Eu não posso colocar a minha mão em você. Sabe o que é? Eu preciso lavar você primeiro. Isso mesmo. Vou colocar você dentro da máquina de lavar roupas. É isso mesmo. Então, a mãe do Pedrinho foi lavar a Luba Lulú com muito carinho. Senhor Jesus, sabe o que é, pessoal? A Luba Lulú, ela não entende que ela foi feita a semelhança e a imagem, ou imagem e semelhança da mão do homem. Por isso, não adianta ela ficar procurando a pata da galinha, a pata do porco ou a pata do cachorro para se preencher. A Luba Lulú foi feita para ser preenchida com a mão do homem. Assim, também somos cada um de nós. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Eu era tão vazio, tão murchinho, tão sem graça, mas aí eu fiz uma descoberta maravilhosa. Eu descobri que Deus não estava tão longe assim de mim. Ele estava bem pertinho. Bastava eu abrir a minha boca e meu coração e clamar para Ele. E Ele veio habitar dentro de mim. Aí, então, eu fiz assim, ó. Ó Senhor Jesus! Deus veio habitar dentro de mim. E esse é o convite que eu quero fazer para cada um de vocês. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Todos juntos comigo. Vamos clamar para que Deus entre dentro do nosso espírito também? Juntos comigo? Ó Senhor Jesus! De novo! Ó Senhor Jesus! Muito bem, pessoal. Pode sentar. Pessoal, não adianta quando nós nos perdermos por aí, ficar procurando qualquer coisa para nos preencher. Só Deus pode nos preencher. É, Luva Lelé. Ó, se você se perder por aí, não adianta ficar procurando qualquer coisa, viu? Ó, é só a mão do homem que pode entrar em você. Pedrinho, toma! A Luva Lulú já está limpinha. Cadê você, mãe? Oba, que bom! Me dá aqui, mãe! Ei, vem, Luva Lulú! Luva, sim! Isso mesmo! Vem! Opa! Estou preenchida! Estou preenchida! Opa! Eu sou a Luva Lulú Tão bela alguém me criou Não sou mais vazia, mas que alegria Vem, agora estou, pois a mão que procurei Eu finalmente encontrei Se ainda vou ser gostando Por se admirar Encontrar Alguém Que vai Enxerê-lo também Eu sei que Deus me criou A sua imagem me fez O meu espírito formou Pra eu assim o conter Por isso abro o meu ser Pra o Seu nome me chamar Senhor Jesus, pode-me Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde quando em mim Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde o meu ser Que Deus me criou A sua imagem me fez O meu espírito formou Pra eu assim o conter Por isso abro o meu ser Pra o seu nome Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde o meu ser Pra o seu nome Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde o meu ser Pra o seu nome Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde o meu ser Pra o seu nome Vem, meu espírito e trai Ó, que gostoso que é Me esconde o meu ser Pra o seu nome Amém. Amém.